Vaqueiros, vaqueiros, serra aí na serneia e vice, e vice, e vice... Esse assunto, esse assunto aí... Vaqueiros, vaqueiros, eu sou o Matur, sou o Padre São Pinhão, a senhora que eu canto é meu sertão, não precisa agarrar meu sertão... Meu sotaque sentiu só a conclusão, não negue nas origens, diga o domínio, respeito na cultura, sempre esse assunto...